Olá pessoal! Vocês conhecem Phil Knight? Um dos empresários mais bem-sucedidos do mundo. Bem-vindos ao canal Pitaco Empreendedor! Então, vamos à história dessa figura amante dos esportes. Phil Upson Knight nasceu em 24 de fevereiro de 1938 em Portland, Oregon, nos Estados Unidos. Ele é cofundador da Nike, uma das maiores empresas de calçados e vestuário esportivo do mundo. A empresa foi inspirada em sua viagem ao Japão, onde conheceu a marca Onitsuka Tiger, a partir disso, decidiu criar sua própria marca. Ele fundou a Nike em 1964, quando era ainda um jovem atleta universitário e vendia sapatos esportivos diretamente do porta-malas de seu carro. O negócio cresceu rapidamente e se tornou um dos maiores impérios do mundo da moda e do esporte, e, em pouco tempo, tornou a Nike um ícone global. Conhecido por ter uma personalidade introvertida e avessa aos holofotes, Phil Knight é um homem de poucas palavras, mas de muitas conquistas. Também é reconhecido por sua coragem, criatividade e paixão por desafios. Ele é uma pessoa extremamente humilde e carismática, que sempre se preocupou com a satisfação de seus clientes. Curiosamente, Knight é um grande fã de esportes e já foi corredor de longa distância. Podemos afirmar que Knight sempre foi um visionário, e sua empresa não é apenas uma marca de tênis, mas um estilo de vida. Ele revolucionou a indústria do esporte ao patrocinar grandes atletas como Michael Jordan e Tiger Woods, e criou uma cultura corporativa baseada na inovação e na excelência. A empresa também é conhecida por sua singular marca registrada, o famoso Tsuo-shi, criado por uma estudante de design que foi pagar apenas 35 dólares pelo trabalho. No entanto, nem tudo foi fácil na trajetória de Phil Knight. Ele enfrentou inúmeras dificuldades ao longo do caminho, incluindo disputas legais, problemas de produção e crises financeiras. No entanto, ele sempre se manteve resiliente e persistente em seus objetivos, buscando constantemente novas oportunidades de crescimento e expansão. Phil, além de ser proprietário da produtora de filmes Laika, já doou cerca de 2 bilhões de dólares para instituições de ensino, como a University of Oregon Stanford Graduate School of Business. Com um patrimônio líquido estimado em mais de 40 bilhões de dólares, Knight é um dos homens mais ricos do mundo. No entanto, ele é conhecido por sua modéstia e simplicidade, e continua a dedicar-se à filantropia e a causas sociais. Ele é um grande defensor da educação e do esporte, e já doou milhões de dólares para instituições de caridade em todo o mundo. A seguir alguns ensinamentos de Phil no seu livro A Marca da Vitória. O verdadeiro segredo da vida é dedicar-se a uma causa. Um objetivo maior do que você mesmo. O sucesso é encontrarmos o que amamos a fazer e, então, nos dedicarmos a isso de corpo e alma. Os covardes nunca começaram e os fracos morreram ao longo do caminho. Nunca é apenas um negócio. Nunca será. Se alguma vez se tornar apenas um negócio, isso significará que o negócio é muito ruim. Não dê as pessoas como fazer coisas, fale o que elas têm de fazer e, então, surpreenda-se com os resultados. Quando você vê apenas problemas, você não está vendo claramente. A vida é crescimento. Ou você cresce, ou morre. Goste ou não, a vida é um jogo. Phil Knight é um exemplo inspirador de como uma ideia criativa, combinada com paixão e trabalho árduo, pode se transformar em uma das empresas mais bem-sucedidas do mundo. Sua história é uma verdadeira lição de empreendedorismo e perseverança. Obrigado por assistir e não se esqueça de deixar seu like e se inscrever em nosso canal Pitaco Empreendedor para mais vídeos como esse. Até a próxima!